E aí irmãozinho hoje nós estamos na pescaria cheguei agora há pouco, já é muito tarde e aí a gente não tem muito tempo, eu vim botar umas servas aqui boas, uma serva que eu trouxe, espero que seja boa eu cozinhei bastante milho, milho e batata aqui tem milho e batata cozida macaxeira que é o eipim, que vocês conhecem a mandioca e tem aqui o ralão que eu coloquei, o ralão de coco aqui tem ralão de coco, aqui tem banana aqui tem milho aqui tem massa de milho massa de arroz, enfim a macaxeira está toda se dilindo já e aí eu vou colocar aqui uma serva botar uma serva para durar muito, daqui uns dias eu quero vir então eu já quero preparar aqui hoje e jogar aí, para vocês verem aí como é que vai ficar daqui uns dias pode ser que fique boa né e aí a gente já vem aqui dar uma uma esperada, isso aqui eu vou fazer que é para ela durar mais um pouco aí eu faço desse jeito ó então esse aqui já deu a gente coloca dentro de um saquinho de cebola assim, é para ficar mesmo decente né e aí ó então as coisinhas que a gente gosta de fazer né que a gente dá trabalho? dá, dá muito trabalho mas é bom né não? é bom a gente fazer aí ó uma batatinha doce batata doce eu boto ali, só faço espremer assim ó, pronto ó e joga ela aqui aí eu digo assim, se o peixe quiser comer come, se não quiser né, deixa aí peinadinha pois pronto, aí ó mesmo jogo um pouquinho de milho lá aí pego o sacão, cadê aquela cordinha? aí coelho, aqui a gente dá uns nozinhos assim, meio esquizofrênico né que é para não soltar e aí ó, mas é para não soltar né aí solta é desse jeito, ô coisa triste ó é aqui agora é isso aí agora cordinha branca aumentar o tamanho ali a ponta dela o rio baixou muito baixou mais de um metro e aí ficou muito longe do barranco lá aí a lama ali não deixa ninguém ir não a lama a gente solta todo dia, até o pescoço na lama não tem nem condição qualquer dia desse aqui eu venho fazer um pesqueiro aqui tablado e tudo tá, mas na próxima vez agora eu vou ver se eu arranco o tronco de um pau que eu vou estar mais distante da beira da beirada do rio mas se Deus quiser aqui um dia eu estou terminando meu barco também a gente minha canoazinha para nós vir aqui até até melhor um pouco agora, peiro, ó vou tentar jogar o mais longe possível não sei se eu vou ter força para isso, mas então bora ver, né deixa eu ver aqui tem que enrolar aqui, se não vai baldo, vai tudo, vai todo mundo aí lá vai complicar, viu que aquele negócio engana, viu e lá vai, vamos ver como é que vai ficar, né bora viu, pai, ó é muito fundo não, viu tá vendo como é que é aí, ó está raso, 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 raso o tamanho que ficou, acho que ele não tem dois metros ali mas vamos deixar aí, vamos ver como é que vai ser, depois deu um jeitinho de esconder mais essa linha, no momento agora a gente tem que dar pescado, senão fica ruim agora eu vou botar o outro ali, para vocês verem também só que essa outra ali que eu vou botar, vem cá comigo essa aqui que eu vou botar agora, é um gaiolão vai ficar aqui tem tempo bom ali, eu espero que dê mais certo essa aqui ai ai vamos tentar botar ali vamos ver se está certo sim, sim eu acho que não vai dar não é, vou botar ele mesmo chega a futura que der aqui está boa isso aqui é para segurar para embarcar e também não é muito fundo não é? não, mas dá para dar uns peixinhos, viu, e dar uns peixinhos bons deixa aí, daqui a pouco vou reservar bastante e quando eu vim aqui a serra está toda belezinha, toda prontinha, aí dá certo, não é, ó aí, foi isso, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva, compartilhe vamos fazer esse canal crescer, para a gente dar nossas pescadas boas, nossas caçadas boa, né, o pessoal diz, ah, você mostra o rosto, eu não sou um depredador, moço, né, sou um brincalhão vivo por esporte, vivo para o esporte, tá, então meus amigos, esperamos que tudo dê certo, né, fazer uma boa pescariazinha aí, no outro dia, quando a gente vir, amanhã ou depois, não sei, uns dois, três dias, amanhã é Natal, talvez só depois e aí, eu quero agradecer a todos, por esse ano aí, pelos likes que deram, pelos compartilhamentos, tá quero, pelas inscrições e desejar a todos vocês um Feliz Natal para todos, sem exceção, tá, para todos, 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 companheiros e companheiras, todos que gostam dessa maravilha chamada natureza, né, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, fiquem todos com Deus para todos e até a próxima, se Deus quiser, e aí, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser